Olá, humanos! Eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante pra série continuar. E se vocês não deixarem o like agora no vídeo, eu vou jogar um poder. Mas um poder tão forte, que eu acho que ninguém vai aguentar. Então deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo pra dois amigos. Agora fiquem com o vídeo. Bom, parece que o portal realmente dava acesso a esse mundo. Bom, agora eu tenho que encontrar aquele garoto. O nome dele é Wolf, né? Será que eu vou conseguir encontrar ele fácil ou não? Eu vou ter que ajudar ele. Porque querendo ou não, uma das minhas criações, digamos, uma das coisas que eu sou o deus deles, tá solto nesse mundo. E é responsabilidade minha. Então tá, eu preciso encontrar ele. Tudo bem, vou começar a usar meu poder pra ir um pouco mais rápido e encontrar esse garoto. Finalmente eu saí. Finalmente eu estou livre. E agora posso começar o meu plano. Então esse é o mundo que aquele cara que me criou vive. Será mesmo que ele vai ficar exatamente assim, bonitinho, quando eu acabar com ele? Bom, agora eu tenho que encontrar ele. Aonde será que aquele cara pode estar? Eu vou te encontrar. Custe o que custar. Ai, que sono. Mais cinco minutinhos. Nossa. Eu não acredito que eu dormi com a luz acesa de novo. Ai, meu Deus do céu. Isso que dá ficar jogando até tarde e esquecer as coisas. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que parar com essa manéia de ficar jogando até tarde e esquecer do mundo lá fora. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas tudo bem. Eu tenho que fazer muita coisa, muita coisa mesmo. E eu tenho que me organizar. Eu tenho que gravar meus vídeos. Eu tenho que ir no banco. Eu tenho que fazer um milhão de coisas. Mas antes, eu preciso tomar um banho e fazer um café, né? Mas... Ou eu estou jogando muito Pokémon, ou eu estou ficando louco porque tem um Mewtwo na minha frente. Ai, meu Deus. Eu estou ficando louco. Eu acho que eu estou jogando muito Pixelmon. Não pode ser, não pode ser. Ai, é tudo coisa da minha cabeça. Isso não existe. Isso não existe. É apenas um anime. É apenas um jogo. Isso não existe. Olá. Você é Wolf? Ah, beleza. Agora o Pokémon sabe o meu nome. Ai, meu Deus. Eu sei que você não é real. Eu sei que você não é real. Eu sei que você não é real. Ai, meu Deus. Eu acho que eu preciso parar de jogar Pokémon um pouco. Meu Deus do céu. Mas, sim. Meu nome é Wolf. E é muito estranho que um Pokémon saiba meu nome. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu estou ficando realmente louco. Que medo de mim. Será que... Será que isso foi real? Será que o que eu acabei de ver foi real? Não, não, não. Não pode ser. Não pode ser. Não tem nenhuma chance de um Mewtwo estar aqui na minha casa. Qual que é a chance disso? O máximo que isso acontecer seria em Pokémon GO. Isso não existe. Isso não existe, Wolf. Isso não existe. Você está ficando até tarde jogando. Você está jogando demais. E agora você está gravando muito vídeo. Por isso que você está ficando meio louco. Isso não é real. Não é real. Ai, não quero mais no café. Meu Deus do céu. Isso conseguiu me desconcentrar de uma forma hoje. Ai, meu Deus do céu, viu? Você lembra da série que você fez do Pokémon XY? O que eu lembro? Foi a série que mais fez sucesso no meu canal do YouTube. Como que eu não ia lembrar? Você aprendeu o Mewtwo do mal em uma dimensão, não foi? Ele conseguiu acesso ao seu mundo. E agora ele quer acabar com você. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O Mewtwo da minha série de Pokémon XY, ele está no meu mundo normal. Não, não, não. Eu só posso estar ficando louco. Eu só posso estar ficando louco. Como que ele conseguiu acesso ao meu mundo? Ai, meu Deus do céu. Tá, 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 tudo bem. Então ele quer acabar comigo. É isso? Ai, meu Deus do céu. Bom, você criou isso, não foi? Então você tem que resolver esse problema. Mas eu vim avisar que eu e os Pokémons do Oeste estamos ajudando também. Ok? Tá, eu não sei se eu posso acreditar se isso é real ou não. Eu tô realmente em dúvida. Eu não sei se eu acredito ou não acredito. Me dá um tempo pra pensar. Um tempo, um tempo, um tempo. Aí eu vejo. Mas se tudo que você tá falando é verdade, então pelo menos os Pokémons do Filho do Oeste estão aqui no meu mundo normal. Eu posso pegar eles, né? Ai, meu Deus. Tá, tá, tá. Eu vou pensar e eu converso com você, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Não é possível. Como que o Mewtwo do mal que eu fiz no mundo do Minecraft numa série que faz muito tempo que eu acabei tá aqui no mundo real? Ai, meu Deus do céu. Eu tô lascado. Se você quiser acreditar, acredite. O meu papel era só te avisar, ok? Faça o que você quiser. Tchau. E agora, galera? Eu devo ajudar ou não o Mewtwo, cara? Eu não sei. Eu tô indeciso, sabe? Eu tô, sei lá, muito estranho, sabe? Eu não sei agora se eu devo ajudar ele ou não. Eu tô pensando seriamente em deixar isso tudo pra lá. Mas se vocês quiserem que eu ajude ele, sei lá, deixando o like, se inscrevendo, dando os amigos, eu vou ver que vocês realmente querem que eu ajude o Mewtwo do bem. E aí eu posso ajudar ele, velho. Então, velho, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque assim eu vou saber que você realmente quer que eu ajude o Mewtwo do bem, beleza? Bom, eu vou pensar um pouco agora. Se eu for realmente ajudar ele, eu vou ter que ir atrás dos meus pokémons. Então, velho, é isso aí, galerinha. É nóis, velho. Tamo junto. Meu Deus, eu não sei o que fazer.